Oi pessoal do oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com o tema crônicas. Esse tema é a unidade 3 do LIPE volume 1, o Laranjinha. Nós vamos trabalhar alguns textos, interpretá-los e depois eu vou vir com a correção desses exercícios sobre esses textos, tá? O que é uma crônica? É quando nós pegamos um fato real, algo que acontece no nosso cotidiano e fazemos uma releitura, temos uma literatura em cima disso. Na maioria das vezes nós fazemos uma avaliação sobre o comportamento humano. E começamos com uma frase aqui. O cronista é o poeta dos acontecimentos diários, sem compromisso com a verdade. Unidade 3, como eu falei pra vocês, LIPE, Laranjinha, página 51. Sempre eu colocaria aqui ao lado qual que é o caderno, o livro e a página, tá bem? Pra vocês acompanharem. Crônica é o cotidiano na forma de literatura. Temos aqui uma imagem de algumas pessoas em frente a uma banca de jornal, onde nós temos vários jornais ali com as manchetes e as pessoas estão lendo aquelas manchetes, né? Pode ser caderno de emprego, pode ser sobre futebol, sobre o mundo, celebridades, mas as pessoas estão ali vendo o que os jornais julgaram como melhor notícia. A literatura é uma festa, pois, ao induzir a reflexão dos sujeitos sobre si mesmo e sobre o mundo, promove a afirmação do eu e o encontro do eu com o outro, com a alteridade. E disse isso, pois jurasse a Saraiva. Diário da Crônica e da Notícia Carlos Drummond de Andrade, poeta escritor, disse O jornal sempre me fascinou. Mal aprendi a ler, senti-me atraído pela gazeta de notícias que meu pai assinava já há muito tempo. Claro que entendia muito pouco do que estava impresso, mas as gravuras coloridas em papel coché despertavam minha atenção, e para compreender o que elas significavam, fui mergulhando no universo das letras e das palavras. E aí, nós temos uma pergunta aqui. Caso você seja o apreciador da leitura de jornais, qual é a sua sessão favorita e por quê? No caso de vocês, vocês não pegam o jornal impresso, né? Acredito que a maioria fique apenas com o celular, com o notebook, iPad, tablets. Não pegam, não folheiam o jornal. Então, verifique aí com os pais de vocês, tios, avós, o que eles mais liam, qual era a sessão que eles mais liam. E dentro dos jornais, nós temos várias sessões. Mundo, empregos, esporte, receitas, enfim, uma série de cadernos, de sessões. E aí, cada um lia aquilo que interessava, né? Aqui nós temos uma imagem. Extra! Baratas ciborgues podem salvar vítimas de terremotos? Atrás de muitas notícias, esconde-se uma história pedindo para ser contada. É a história virtual que complementa ou amplia a história real. Se é que sabemos exatamente o que é uma história real? A partir daí, eu tinha uma nova fonte de inspiração e de prazer. Quem disse isso foi Moacir Escriar. E ele ainda fala, contar uma história é estabelecer vínculos afetivos com as pessoas. Para isso servem as palavras, para estabelecer laços entre as pessoas e para criar beleza. Nós vamos agora para uma notícia. Algo que aconteceu no setor, foi no caderno de tecnologia que saiu essa notícia. E com base nessa notícia, Moacir Escriar fez uma crônica. E essa notícia diz assim, começa assim lá em cima. O britânico coloca no corpo o processador de 23 milímetros de comprimento que aciona equipamentos de escritório. O pesquisador implanta chip de identidade. Um cientista da Universidade de Reilly, no Reino Unido, anunciou ontem ter se tornado a primeira pessoa a implantar um chip no interior do corpo. O chip inserido numa cápsula de vidro de 23 milímetros de comprimento por 3 milímetros de largura, foi implantado cirurgicamente sob a pele do braço de Kevin Warwick. Com isso, Warwick, que é especialista em cibernética, ciência que estuda as comunicações dos organismos vivos e nas máquinas, se transformou em cobaia de um de seus experimentos. É apenas um teste, eu não sei quanto tempo vou ficar com o implante. Estamos tentando determinar o que é possível em termos de comunicação entre o implante e o computador, disse Warwick. Até o momento, o chip se comunica apenas com o computador pessoal de Warwick. Quando ele entra no setor do prédio onde trabalha, alto-falantes informam ao pesquisador quantas mensagens eletrônicas ele recebeu. Isso é possível porque sensores especiais detectam a presença do implante e transmitem a informação ao computador. Uma das aplicações do sistema seria na área de segurança. Segundo Warwick, esse tipo de chip serviria também como substituto de cartões e documentos de identidade, automatizando processos que dependem de identificação, como a marcação de ponto numa empresa ou a chamada na sala de aula. O pesquisador disse que a nova tecnologia, dependendo de como for usada, pode representar um sério risco à privacidade. Por meio de satélites de comunicação, o novo sistema possibilitaria o rastreamento e o controle constante das ações de um indivíduo. Será que desejamos entregar tanto controle para as máquinas? Suportaríamos prédios que nos dizem o que podemos e o que não podemos fazer? Perguntou o cientista. Mas Warwick disse que não tem se preocupado com o mauso do implante que vem desenvolvendo. Estou me concentrando apenas nos problemas técnicos. Estou entusiasmado com as perspectivas do futuro, principalmente no fato de o corpo humano poder se comunicar e interagir com o computador, disse Warwick. O pesquisador afirma que o implante, apesar de provocar um certo incômodo em seu braço, no causador. Segundo ele, o texto está valendo a pena. A cibernética trata da interação entre as tecnologias e os humanos. Para o professor de cibernética se transformar no verdadeiro ciborgue, parte máquina, parte homem, é muito apropriado, disse Warwick. Essa notícia saiu na Folha. O acesso foi em novembro de 2015, mas isso não quer dizer que a notícia foi nesse dia. Lembra que o acesso é quando nós entramos no site e pegamos determinada imagem, assunto, mas ele estava disponível nesse dia. Mas não quer dizer que a notícia saiu nesse dia. Então, vocês viram aqui uma notícia, o que vocês acham de, ao invés de ter número um, número dois, presente, faltou, vocês terem um chip e simplesmente quando estão indo na sala de aula, o chip ativa no diário do professor. Quando você sai também ativado, dizendo que você saiu e onde você foi, você foi para o banheiro, você foi beber água, você foi para a sala da coordenação, enfim. Para onde você estava, o chip vai ficar lá registrando toda a sua marcação. Foi para casa, passou no BK, enfim, o que você fez. E aí, será que é uma boa ideia isso? Pensando nisso, nós vamos ler agora uma crônica que um homem acaba colocando também um chip e aí ele tem um probleminha no seu relacionamento, né? Porque algumas coisas eram boas e depois não foram ficando tão boas assim. A mala, aqui nós já vemos a mala, ela não querendo. Aqui mostra uma foto deles felizes e a realidade agora. A mala, ela se esquivando e ele ali todo preocupado, né? O que será que acontece? O jogo entre fato noticiado e ficção pode ser mais bem observado na crônica A Vida no Chico. Moacir Escliar, que foi quem abriu aqui o nosso slide, né? Encontra inspiração na notícia para criar uma nova história que complementa a amplia história real. Como um chip pode mudar a vida de um cientista? A Vida no Chico. O pesquisador voltou para casa triunfante. Finalmente tinha conseguido, contou, mostrando a mulher uma incisão recém-seturada no braço. Aqui dentro está a maior conquista da ciência, o chip da identidade. Eu estou aqui dentro, os meus números de registro, os meus trabalhos, as minhas memórias, a minha vida. Tudo o que eu preciso fazer é me aproximar de um computador e os sensores captarão de imediato as informações. Se imaginou? Eu poderia perder a memória amanhã e não teria importância. Tudo está no chip. Olhou a intrigada. Não parece contente. Não, ela não estava contente. Os olhos vermelhos via-se que chorara muito. Um detalhe que ele, aliás, não notara. Sempre absorvida em suas pesquisas, prestava pouca atenção à mulher, que também tinha uma notícia. Vou me separar de você. Explicou, não podia continuar vivendo daquela maneira. Era apenas um acessório na vida do marido, sempre absorvido em seu trabalho. Agora, chegava o momento de dar um basta. Ele que ficasse com suas pesquisas. Ela iria em busca de seu destino. De princípio incrédulo, ele logo se deu conta de que ela falava sério. E se desesperou. Eu amo você, gritava. Eu preciso de você, não me abandone. Ela, porém, estava irredutindo. Esqueça, me disse. Tire-me de sua vida. Faça de conta que eu nunca existi. Mas era exatamente isso que ele não podia fazer. E mostrou o porquê. Aproximou-se do computador, ao qual estava acoplado também o televisor. Em poucos segundos, as imagens ali apareceram. Os dois passeando no parque. Os dois na festa de casamento. Os dois na ló de mel. Não entende a solução. Você está no meu chip. No chip que eu esforço de toda a minha vida. Jogue fora o chip, ela sugeriu. Mas isto ele não faria nunca. Sem a mulher, poderia viver. Sem o chip, não. Moacir Jaime Escliar, médico e escritor, foi colaborador do caderno cotidiano do Jornal Flete São Paulo. Em sua coluna Cotidiano Imaginário, publicou crônicas ficcionais baseadas em notícias publicadas no jornal. Em 2003, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Seus livros foram traduzidos em países como Inglaterra, Rússia, Suécia, Noruega, França, Alemanha e Estados Unidos. Então, o que nós lemos aqui foi uma situação com base naquela matéria real que saiu na Folha de São Paulo virtual. Agora, vocês têm algumas questões de interpretação. No final deste vídeo, eu deixo os exercícios que são para vocês fazerem. E no próximo vídeo, eu faço a correção. Não saiu ainda no roteiro de estudos, vai sair na próxima semana os exercícios, mas aqui eu já deixo para vocês quais são, tá bem? E a correção na próxima semana também. É mais de interpretação. Algumas questões são de interpretação pessoal. Então, é bem tranquilo vocês fazerem esses exercícios. Leia mais uma crônica, o coelho e o cachorro. Então, como eu falei para vocês, a crônica nada mais é da qual é a avaliação do comportamento humano. Vimos uma, agora nós vamos ver uma outra. Apesar de ter o título de dois animais, mas as pessoas também participam aqui dessa história. E aí que a gente avalia o comportamento dessas pessoas. De vez em quando surgem umas histórias que todos que contam juram ser verdade. Até dizem que tem um primo que conheceu a vizinha da sobrinha da pessoa com a qual aconteceu. Agora eu pintei uma nova. Simplesmente genial. Quem me contou garante o que aconteceu na Granja Viana, bairro de classe média alta em São Paulo, na semana passada. Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho comprou o coelhinho para os filhos. Os filhos do outro vizinho pediram um bicho para o pai. O doido, então, comprou um pastor alemão. Papo de vizinho. Mas ele vai comer o meu coelho. De jeito nenhum, imagina. O meu pastor é filhote, vão crescer juntos, pegar amizade. Entendo de bicho. Problema nenhum. E parece que o dono do cachorro tinha razão. Juntos cresceram e amigos ficaram. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças, felizes. Eis que o dono do coelho foi passar o final de semana na praia com a família e o coelho ficou sozinho. E isso na sexta-feira. No domingo, de tardinha, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche. Quando entra o pastor alemão na cozinha. Pasmo. Trazi o coelho entre os dentes. Tudo imundo. Arrebentado. Sujo de terra. E, é claro, morto. Quase mataram o cachorro. O vizinho estava certo. E agora, meu Deus? E agora? A primeira providência foi bater no cachorro. Escorraçar o animal para ver se ele aprendia um mínimo de civilidade e boa vizinhança. Claro, só podia dar nisso. Mais algumas horas, os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam. O cachorro rosnando lá fora, lambendo as pancadas. Já pensaram como vão ficar as crianças? Cala a boca! Não se sabe exatamente de quem foi a ideia, mas era infalível. Vamos dar um banho no coelho, deixar ele bem sequinho. E depois a gente seca com o secador da sua mãe e coloca ele na casinha dele no quintal. Como o coelho não estava muito estraçalhado, assim fizeram. Até perfume colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. E lá foi colocado, com as perninhas cruzadas, como convém a um coelho cardíaco. Umas três horas depois, eles ouvem a vizinhança chegar. Notam a larida e os gritos das crianças. Descobriram. Não deram cinco minutos e o dono do coelho veio bater a porta. Branco, lívido, assustado, parecia que tinha visto o fantasma. Que foi? Que cara é essa? O coelho, o coelho. O que tem o coelho? Morreu. Todos. Morreu? Ainda hoje de tarde pareceu tão bem. Morreu na sexta-feira. Na sexta? Foi. Antes da gente viajar, as crianças enterraram ele no fundo do quintal. A história termina aqui, neste domingo de Páscoa de noite. O que aconteceu depois não interessa, nem ninguém sabe. Mas o personagem que mais me cativa nessa história toda, o protagonista da história, é o cachorro. Imagina o pobre do cachorro, que desde sexta-feira procurava em vão pelo amigo de infância o coelho. Depois de muito farejar, descobre o corpo. Morto. Enterrado. O que faz ele? Provavelmente, com o coração partido, desenterra o pobrezinho e vai mostrar para os seus donos. Provavelmente, estivesse até chorando, quando começou a levar porrada de tudo quanto é lado. O cachorro é o herói. O bandido é o dono do cachorro. O ser humano. Sim. Nós mesmos, que não pensamos duas vezes. Para nós, o cachorro é irracional. O assassino confesso. E o homem continua achando que um banho, um secador de cabelos e um perfume disfarça a hipocrisia. O animal desconfiado é que tem dentro de nós. Julgamos os outros pela aparência. Mesmo que tenhamos que deixar esta aparência como melhor nos convier. Maquiada. Coitado do cachorro. Coitado do dono do cachorro. Coitado de nós, animais irracionais. Quem escreveu? Mário Prata. Saiu na Istoé, no dia 22 de abril de 1998. Apesar de já ter uns belos anos, umas belas décadas, esta crônica, ela ainda nos é bem atual, né? Quantas pessoas que não se fingem para tentar ser aceitas em um grupo, em alguma situação, para que os outros a vejam como ela quer ser vista e não é quem ela é, né? Então é a famosa maquiagem. Neste caso, no sentido figurado, a maquiagem, né? E as pessoas acabam querendo ver apenas o bonito. Então não importava o que aconteceu, por que o cachorro pegou, o que ele fez para o coelho. Será que realmente ele matou o coelho? Não, nada disso foi visto. Simplesmente ele matou o coelho e agora a gente tem que esconder tudo isso. Porque lá atrás o meu vizinho falou, o seu cachorro vai matar o meu coelho. E para que a culpa não caísse sobre ele, o que ele fez? Vamos avar o coelho, colocar ele lá bonitinho, como se ele estivesse vivo. E assim ficou a história, né? É uma história para vocês refletirem sobre o comportamento humano. Então aqui vocês têm até a fotinha dos dois amiguinhos aí do coelho e do pastor alemão. Para vocês refletirem sobre o comportamento humano, até que ponto chega a hipocrisia do ser humano para fingir que está tudo bem, né? Também vocês têm algumas questões aqui, fáceis de serem interpretadas. Algumas são um ponto de vista pessoal. Mário Prato, escritor, dramaturgo, roteirista, cronista e jornalista, conquistou o reconhecimento como romancista, autor de novelas e de peças de teatro. A questão 13 começa na página 60 e vai até a 61. Ela faz o comparativo das duas crônicas, a vida no chip e o coelho e o cachorro. E ela vai explicando o que é para vocês fazerem. Vocês vão preencher os quadros de pretexto. Aqui tem o pretexto. Na página 61, você tem o conflito, clímax, desfecho. O que é o pretexto? Fato motivador para iniciar o texto precede a situação inicial. Então no caso da vida no chip, qual foi o pretexto? Provavelmente foi aquele texto que saiu no caderno de tecnologia e a partir daí saiu-se aquela crônica do rapaz que implantou o chip e foi para casa e perdeu até o casamento. E do coelho e o cachorro? O que pode ter acontecido? Depois você vai para o outro quadro que fala sobre o conflito. O que é o conflito? É aquilo que vai gerar certa tensão. É o que vai sair daquela rotina até chegar ao clímax. O clímax é como se fosse uma bomba. Ela vai até explodir. Então o clímax é aquele momento que a história vai até o seu auge para depois cair para o desfecho. O que mudou? O que chegou no ponto máximo para depois encerrar? E aí vocês vão preenchendo nesses quadrinhos. Não é para copiar, é para explicar o vocabulário de vocês. E o último quadrinho é um comentário apenas sobre a última crônica. A primeira, o livro que não permitiu que vocês coloquem. Então na última vocês coloquem o ponto de vista de vocês, tá bom? Algumas perguntinhas também sobre essa última crônica. E agora é com você. Nós temos aqui o recadinho do coração para não perder o hábito. Coloquei aqui o livro positivo laranja para vocês não esquecerem qual que é e não fazer no errado, porque não tem crônica no volume 2. Deixei as páginas aqui de 51 até 55 e depois de 58 a 62 não fazer os exercícios 9 e 16, tá bem? Então mais uma vez, não está no roteiro de estudos desta semana, irá somente na próxima. Mas eu já deixei aqui para vocês. Dúvidas? Só mandar e-mail ou se comunicar via Skype, tá bem? Até a próxima. Até a próxima.